Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código Mestre do COD para 10% de desconto. Mestre do COD aqui galera, e hoje estou trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera, dessa vez voltando com a nossa série aqui, Supply Drop Opening, beleza gurizada? Dessa vez aqui a gente tem 370 chaves para nós estar abrindo aqui, não são muitas, mas são uma quantidade razoável e vamos tentar tirar aí algumas armas novas, vamos ver que arma nova tem aqui, para quem não sabe, tem a HG-40 aqui, TMX Garand, acho que daqui era isso né, e tem essa Sniper aqui também que a gente pode tirar, fora as armas especiais né mano, essa aqui é a Marshall 16, não me lembro como é o nome dessa pistolinha aqui que a gente pode tirar também, tem todas aqui também gurizada, que a gente pode tirar, então vamos embora, vamos tentar tirar aqui, alguma coisa nova, e já vamos começar aqui né, abrindo só os raros de 30, e vamos lá gurizada, começamos aí com lendário, vamos lá, vamos lá, 5 chaves de volta, vamos embora gurizada, vamos tentar tirar alguma coisa nova aí, vai, agora vai velho, tá, não tá rodando ali, isso aqui foi ruim, veio o 7 de volta, vamos lá, vamos torcer gurizada, acho que agora vai hein, tá rodando um Elite ali, é um Épico aliás, Elite é no HW moleque, tem que ficar cuidando velho, o que que tá girando ali, porque que tá girando ali, dá pra tu ver o que que vai vir mano, tava girando um Épico aqui, mas não foi mano, bora lá, até agora não tivemos sorte ainda velho, vamos lá gurizada, vamos lá mano, tá girando ali um É, um lendário, é mano, tá difícil a situação aqui, o vídeo vai ser mais curtinho, porque não é muito Supply Drop né mano, ó, tá girando uma Argus ali, e veio uma lendária, tá vindo muito pouco de volta velho, vamos lá, vem uns de 30 de volta aí pô, vai, 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 pô, tá merda, se é pra vir isso aqui eu compro de 10 pô, vamos velho, vamos velho, vamos velho, vai ver um Épico, vai ver um lendário, beleza, aí temos mais 170, vambora, vambora, tá girando aqui cara, uma Elite da Argus mano, que eu não sei o que que é, até agora não veio nada gurizada, vambora mano, tá foda, eles querem que o cara gaste code point nessa porra, vambora, tá acabando já gurizada, tá acabando velho, depois vamos dar uma olhada, ó, veio um lendário, vai, vai ver uma coisa boa, ó, nossa senhora, ó, veio 30 de volta agora, esse aqui foi bom hein, boa, vai dar pra abrir mais um aqui, ó, de novo esse aqui, a Carlin Card mano, tá de sacanagem, deixa eu queimar aqui, vamos ver o que que dá pra nós queimar, ó, ficamos com 141 de novo hein, aí moleque doido, vai ficar mais longo o vídeo, vambora, vamos cara, vamos lá, vem uma coisa nova, vai, 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 ah mano, Bred cara, Brest aliás, camuflagem eu não quero velho, eu quero uma arma nova joguinho, vambora, vamos joguinho, vai vai, vai, mais x garante, já tá bom, BRM, tá de sacanagem, velho, tá de sacanagem, aí galera, tem mais 3 aqui pra abrir, vamos ver se na finaleira vem alguma coisa, vai, 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 vamos velho, vamos, aí mais 2 mano, mais 2 e mais 1 de 10 de repente, vambora, 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 vamos lá gurizada, acho que aqui é o último hein, ou talvez dê pra abrir 1 de 10, 2 de 10, nossa mano, jurei que era MX garante cara, ó, dá pra abrir 2 de 10 gurizada, vambora mano, vai, vai nos de 10 cara, nos de 10 mano, vai, vai, vai nos de 10 é pedir muito né, vai ver uma parada rara pra Shiva, depois a gente vê, aí galera, é o último, vamos ver o que que vai vir, vamos, 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 tá girando os Elite, vai, ó, vem um lendário, mas não é o que a gente queria, então deixa ver se dá pra queimar mais alguma coisa, vamos lá velho, a gente tá queimando aqui, de repente, vai ó, de 10 mano, vamos lá de 10, representa a família MDC, vamos lá gurizada, vamos cara, ah mano, aí tu tá de sacanagem, deixa ver se dá pra queimar, não dá pra queimar mais, então é isso aí gurizada, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabe, deixa aquele like, favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal, e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo, não foi muito bom esse episódio aqui, porque não veio quase nada mano, vamos dar uma olhada aqui nas coisas que veio aqui pra nós, velho, já que o vídeo vai ficar curto, veio uma sorropinha aqui, que eu não sei se é nova ou não, vamos ver aqui se veio alguma coisa nova, esse aqui acho que é novo, esse aqui já é velho, vamos dar uma olhada aqui, vamos liberar aqui, vamos ver se a gente tira alguma coisa nova, olha só que gay, maluco, muito gay essa dancinha, maluco, cê é louco, velho, caralho, velho, comenta aí se você não achou que é de gay essa dancinha aí, velho, vamos lá, corrida dançante, olha o que os caras inventam, os caras são fodas, coisaram, vambora, vamos avançar aqui, vamos liberar aqui, vamos ver o que que veio, bater no peito, até a mulher ia mais homem do que aquela dancinha lá, velho, cai fora, esse aqui não é novo, esse aqui acho que é novo, hein, beleza, vamos ver, vamos abrir mais um aqui, aqui tem roupa também, imperatriz, esse aqui tá quase todos já, ó, que a gente já tem, vamos ver esse aqui, polis, beleza, toma isso, ai carai, eu dou muita risada quando os caras botam essas dancinhas, velho, nada a ver, então é isso aí, gurizada, espero que vocês tenham gostado, eu vou me despedindo por aqui, não foi dessa vez que a gente tirou uma arma nova aqui, beleza, mas deixa aquele like, vamos tentar chegar aos 300 aí, tá bem complicado de juntar as KiptoKey aqui pra fazer esses vídeos, então por isso que não tá saindo tanto, então é isso aí, vou me despedindo por aqui, falou, até mais, e... fui!